Depois de aparecerem jornais, rádio e na internet, a campanha para o vestibular 2008 da Unicinos resolveu dar as caras por aqui. Os antigos banners foram substituídos pelos novos, com os dizeres Você transforma o mundo e transforma você. Ou Você transforma o mundo e transforma você. Ou ainda Você transforma o mundo e transforma você. A nova campanha também chama atenção para os cursos superiores de curta duração e para o ingresso extravestibular. Diversos locais em todo o campus foram redecorados com as novas peças, que apareceram até mesmo nas mesas dos restaurantes da universidade. Diversos locais em todo o campus.